A Comissão da Criança, Adolescente e Idoso debateu hoje os problemas da prestação de serviços das instituições de longa permanência para idosos. O encontro aconteceu no auditório da Escola do Legislativo. Dentre eles, está um preço elevado do tratamento de doenças, a falta de recursos e vagas, o financiamento do poder público, além do número pequeno de instituições públicas para o atendimento à pessoa idosa. O Ministério Público Estadual tem um sistema informatizado que indica cerca de 510 ILPIs no estado do Rio, sendo que a maioria está concentrada na capital. Elas podem ser também privadas, com ou sem fins lucrativos. O número reduzido de instituições públicas indica a necessidade de se fomentar políticas para a criação de vagas para o acolhimento de pessoas idosas em situação de risco pessoal. Hoje, a gente verifica a necessidade de locais que possam atender as pessoas idosas e a gente vê um número muito reduzido de instituições públicas. E aí, eu digo que há necessidade de fomentação de políticas públicas para a criação de vagas, instituições públicas, vagas que possam atender esse público que não tem condições de arcar com os custos de uma instituição, por exemplo, privada. Quando as políticas públicas são implementadas, muitas vezes não há uma integração entre a saúde, assistência social e a educação, o que faz com que o atendimento ao idoso seja inadequado. É, precisamos melhorar essa ligação, essa integração entre assistência, saúde e educação. Eles não podem andar separados, um precisa do outro, porque o equipamento é multidisciplinar. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar dentro das instituições de longa permanência, assistente social, psicólogo, enfermeiro, cuidador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um médico. Então, eles têm que andar de mão dada dentro da instituição, mas fora também os CRAs, os postos de saúde e as escolas também precisam estar integrados para atender essas instituições de longa permanência. Só assim vai melhorar a qualidade de vida dessa população que fica abrigada dentro dessas instituições. A grande preocupação hoje é que as instituições com espaço de moradia atendam adequadamente as legislações que disciplinam as atividades, de modo a promover um atendimento de qualidade. Esses espaços, eles precisam ter a ciência de que eles precisam estar adequados a toda a legislação. A gente tem uma resolução da Anvisa que detalha como deve ser essa atividade. O Estado do Rio de Janeiro tem uma legislação própria, que é a Lei nº 8.049, de 2018, e a gente ainda tem o Estatuto da Pessoa Idosa falando como devem ser os atendimentos e os serviços prestados dentro dessa instituição. Então, há necessidade de nós, e aí eu digo todos nós, familiares, pessoa idosa que reside nesses locais, Ministério Público, Conselhos de Direitos, a própria Vigilância Sanitária, então todos unidos para que a gente também promova a melhora cada vez maior da qualidade do serviço prestado nessas instituições. A primeira preocupação é que as instituições tenham vaga para quem precisa. A segunda preocupação muito grande também, o poder público, tanto o Estado como os municípios, tem apenas em torno de 10 ou 12 instituições de longa permanência pública, e isso nos preocupa muito. A terceira preocupação é algumas instituições de longa permanência que não têm condições nenhuma de abrigar ou de atender a pessoa idosa e está em funcionamento. E quando chega a fiscalização e pensa em fechar uma instituição dessa, não tem para onde caminhar os idosos. Isso também é um absurdo que acontece, infelizmente, ainda no Estado do Rio de Janeiro, e nós precisamos resolver essa questão com a máxima urgência possível. A média de residentes em LPIs é de 30 pessoas, mas é preciso que as instituições públicas sejam eficientes, com toda a infraestrutura, para um atendimento adequado às pessoas. Com certeza, a gente sozinho, a ILPI sozinha, por mais que tem muito trabalho muito bem feito, muito sério e cada vez mais, nós somos absolutamente fundamentais para esse ecossistema, mas é um ecossistema. A gente precisa, para esta qualidade do cuidado que é tão exigido de nós, a gente precisa de uma relação muito forte com a saúde e com a UBS como porta de entrada. Quando se fala em envelhecimento no Brasil, é preciso pensar no futuro. Segundo projeções recentes do IBGE, a população brasileira vai envelhecer mais rápido e os idosos chegarão em 2070 a quase 40% da população. É extremamente importante a gente investir em políticas públicas, tendo em vista os últimos números com relação ao aumento da população idosa. Pensando um pouco no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a nossa responsabilidade é muito grande. E nesse momento, o governador Cláudio Castro assumiu esse compromisso quando ele criou a nossa secretaria. Hoje, a gente tem investido bastante em prevenção, com políticas públicas efetivas na ponta, projetos, ações, programas, que fazem toda a diferença junto à população idosa que necessita. Pensando um pouco nessa população, principalmente nas vulnerabilidades, a gente tem um cadastro único que traz para a gente quem é esse público, quem é esse idoso, quais são as principais vulnerabilidades. Então, a gente tem trabalhado realmente nesse sentido de potencializar políticas públicas que façam a diferença no dia a dia da população idosa no âmbito do estado do Rio de Janeiro.